E por falar em remédios, a lei que garantiu os medicamentos genéricos no Brasil completou 25 anos. A iniciativa representou um grande avanço na saúde pública. Na hora de escolher o tipo de remédio na farmácia, normalmente o preço faz toda a diferença entre a população. Eu levo o genérico mesmo. Você acha o preço melhor? É. O preço é mais atrativo, é bem melhor. Ele atende bem a necessidade. E é mais barato? E é mais barato. Gerente desta farmácia em Arassatuba, o Sérgio percebe diariamente o sucesso dos produtos genéricos, que representam cerca de 40% das vendas no estabelecimento. O preço mais acessível é o motivo da preferência, já que economizar é a prioridade do brasileiro. O maior benefício é o valor, porque em questão de produto é a mesma fórmula ativa de referência. A lei dos genéricos está completando 25 anos em 2024. Um produto que caiu nas graças do povo. A política estabelecida em 1999 representa um grande avanço para a saúde pública. E impõe que o preço desse tipo de medicamento seja pelo menos 35% menor em comparação ao produto original. Com o passar desses 25 anos, nós temos mais medicamentos genéricos registrados pela Anvisa e, portanto, amplia o leque de medicamentos. Atualmente, temos cerca de 3.800 medicamentos genéricos disponíveis para a população e que atende a cerca de 800 necessidades terapêuticas. E nós vemos que tem aumentado ao longo dos anos o consumo de medicamentos genéricos. O medicamento genérico passa por testes de referência que têm que ser comprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, antes de ir para as prateleiras. Por isso, os especialistas garantem que esse tipo de remédio pode substituir o de referência sem nenhum problema, já que tem as mesmas propriedades. Então, quando o prescritor, o médico, o dentista, ou outro profissional que prescreva, ele pode prescrever o medicamento genérico ou o medicamento de referência. E o farmacêutico, na farmácia, tem autoridade para trocar o medicamento no sentido de referência por um genérico ou entre os genéricos. Desde que garanta que aquele medicamento tenha a mesma droga, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica e a mesma via de administração. De fato, os genéricos foram um grande avanço para a saúde pública no Brasil. De fato, os genéricos foram um grande avanço para a saúde pública no Brasil.